Oi, bom dia, meu nome é Luciana e eu vou ser repórter um dia. Hoje eu vou falar sobre um filme. Com dois filhos em casa, secados pela internet, a cineasta Carolina Jabó, de 43 anos, tem receios sobre assaltos comuns a qualquer país. Aí ela decidiu criar um filme falando sobre isso, onde o filme vai ser chamado Edivírus da Maldade. Eu achei ótimo esse filme, porque vai alertar a todos como a internet faz mal e bem. Só que o mal dela é que ele ajuda mais as pessoas a se machucarem do que o normal. Aí eu achei ótimo, porque vai alertar a todos. O celular pode ser bom, mas quando fica com ele, ele se torna perigoso para todos. Aí as pessoas, elas não têm noção disso. Elas ficam tão ligadas na internet, no WhatsApp, esses negócios, que elas não têm noção do perigo que isso pode causar para elas. O celular pode ser bom, mas quando ficam tão ligadas na internet, no WhatsApp, eles não têm noção do perigo que isso pode causar para elas. O celular pode ser bom, mas quando ficam tão ligadas na internet, no WhatsApp, eles não têm noção do perigo que isso pode causar para elas. O celular pode ser bom, mas quando ficam tão ligadas na internet, no WhatsApp, eles não têm noção do perigo que isso pode causar para elas. O celular pode ser bom, mas quando ficam tão ligadas na internet, no WhatsApp, eles não têm noção do perigo que isso pode causar para elas.